Um dia de real na pesa do nosso Uma turquesa da chanta mexendo os ovos O sol de porra dos violos Tem como acabar na caravana parada É chantar, da chanta no mar A caravana virará o comboio da teia Não há barreira que retém esses estragos Ruandos tipo muçulandos do jacarés O caminhão do jacete ao lado É o cheiro doce, churupé, a caranda Diz que não, ó, com seus vagões e a dada Escutas, esculpadas e calções de estômago Diz que eles têm pica-te-nópolis E seus salvos são carradas A más tembrada está O dedos todos nos deixam bem dolorosas Assim por me ridículo